Notícia urgente agora, foi preso o criminoso que abusou de uma psicóloga na Marginal Tietê depois de se passar por um mecânico. Ele confessou o crime, Colin, aí está ele, ele falou que era mecânico, quebrou o carro da moça na Marginal, ele falou sou mecânico, vem aqui que eu vou te ajudar, e ele estuprou a psicóloga, foi isso Colin? Exatamente isso, você está vendo na delegacia o gemado, aparentemente calmo, mas o Adriano Sobral da Silva, de 30 anos, ele ainda não sabe o que espera por ele no sistema, daqui a pouco o Renato Lombardi pode até explicar o que deve acontecer com ele no sistema. Aí ele contou aos policiais, o Gotino, que estava drogado, e aí olha a outra coisa que ele disse, ele disse que não teve a intenção de cometer essa violência, esse abuso contra essa psicóloga. A crime que aconteceu na última quarta-feira, neste ponto ali da Marginal do Rio Tietê, ele se passou por mecânico, pegou uma chave de fenda, ameaçou a psicóloga, a violentou sexualmente atrás de um muro, e aí depois fugiu. Agora detalhe, viu Gotino, aí ó, a chave de fenda é essa aí, detalhe, ele foi preso no mesmo lugar onde ele atacou a psicóloga, provavelmente segundo a polícia estava à procura de uma outra vítima, o sistema espera, Gotino. Ele disse que não tinha intenção, mas gostou do que fez, porque ia repetir a dose segundo a polícia. Olha que absurdo, a mulher, olha por isso que gente, está muito perigoso hoje, quebrou o carro, a mulher desceu para pedir ajuda, aparece um homem e fala, eu sou mecânico, vou te ajudar, vem, olha, sai daqui porque aqui é muito perigoso, entra comigo nessa rua aqui, que eu vou pegar um material para consertar o teu carro, foi isso que ele falou para ela, ela seguiu ele, aí ele empurrou ela num terreno e abusou sexualmente da voz. E ele alegou que estava drogado, usou droga, isso é uma... todo mundo diz, ah, estou drogado, estou bêbado, nada disso. Agora, é importante esse rosto aí, muito importante, porque ele deve ser reconhecido por outras pessoas, outras vítimas, e olha, cada reconhecimento é um inquérito, cada inquérito é um processo, cada processo é uma condenação. Então, vamos lá, vamos lá.